Conversa com o meu povo Estamos de volta com muita alegria Para retomar a conversa com o meu povo Meu agradecimento grande ao padre André Teles Que durante esse período que eu saí de férias Duas semanas Substituiu-me com muita competência Na conversa com o meu povo Muito obrigado padre André Parabéns a você pelo seu trabalho Na paróquia do Sagrado Coração de Jesus Do Distrito Industrial Meu cumprimento a todos os paroquianos E também o seu trabalho No Instituto Regional de Formação Presbiteral Deus abençoe sua vida e o seu ministério Caríssimo irmão, caríssima irmã Estamos para celebrar o domingo Hoje já nos preparamos Abrimos o nosso coração Afim de vivermos bem este domingo Quando ouvirmos o Evangelho Nós encontraremos Do capítulo 1, versículos 29 a 39 de São Marcos Encontraremos um texto muito interessante e provocante Que levou-me a apresentar reflexões Em nosso jornal Voz de Nazaré Que quero também trazer a você Através da nossa TV Nazaré O tempo corre implacável Oferecendo-nos em nome de Deus Incontáveis oportunidades Mas as pessoas andam apressadas E desejam um dia de 48 horas Para depois desejar mais horas A velocidade dos meios de comunicação Projeta adultos e jovens Para metas sempre mais audaciosas Alguém um dia disse que o céu é o limite Expressão que até já foi nome de programa de televisão É natural Que a certo ponto da caminhada Alguém se pergunte a respeito dos rumos E do sentido da própria existência Como também a respeito dos critérios Com os quais organiza O uso do seu precioso tempo Sabemos que para Deus Um dia é como mil anos E mil anos como um dia No dizer do Salmo 89, versículo 4 Mas nós estamos no tempo Dependemos de programas Calendários Agenda Até as crianças Nas etapas iniciais de vida escolar Devem ter suas agendas Nas quais se enviam os recados Aos pais Ou as próprias crianças Enfeitam com seus desenhos Números telefônicos E atividades programadas Deparei-me com o Evangelho de São Marcos Capítulo 1, versículos 29 a 39 E pareceu-me ser possível Reconstituir a agenda de Jesus Para aprender Jesus E ajudar muita gente A se programar com critérios Semelhantes a Ele Nós o vemos Na casa de oração dos judeus Chamada Sinagoga Depois Em visita A casa de Simão e André Ao cair da tarde Está cercado das multidões Que desejam sua palavra E seus milagres Na madrugada do dia seguinte Ele em oração Em colóquio de amor com o Pai Recolhido Num lugar deserto Antes de partir Para novas etapas De missão A vida se organiza No confronto com Deus Tempo dedicado A oração cristã Que é a oração de Jesus É a proposta para o cristão É a proposta para o cristão Oração pessoal E oração comunitária Marcar o ritmo da vida Através da oração Ter um tempo de silêncio Para estar com Deus E participar na vida da igreja Sobretudo na missa dominical Tomar um tempo a cada dia Bem escolhido Quando e como a pessoa Se sentir bem A Bíblia nas mãos Leitura Meditação Oração Contemplação E propósito de vida nova Depois Como um bonito Ramalhete Composto com amor Levar tudo ao altar de Deus Na santa missa Nossa vida No dizer do grande Dom Helder Câmara Fragmentada Nos últimos afrazeres É posta A disposição de Deus Dos muitos Caquinhos Ele compõe Um magnífico mosaico Ele faz Uma história De salvação Jesus vai A sinagoga Onde todos Ficam admirados Com seu ensinamento Era um ensinamento Novo E com autoridade E sua fama Se espalhou rapidamente Por toda a região Da Galileia A sinagoga Era lugar privilegiado Para a leitura E o aprendizado Da lei Da palavra de Deus Até hoje E assim sempre Será para os cristãos Para discernir O que fazer Como fazer E como organizar A vida Faz-se necessário Perguntar O que Deus Pensa Não precisamos Aguardar Revelações Extraordinárias Já afirmada A fé em Cristo E promulgada A lei evangélica Nesta era De graça Não há mais razão Para perguntar A Deus Desejando Visões E revelações Divinas Nem para que Ele responda Como antigamente Ao dar-nos Como efetivamente Nos deu O seu filho Que a sua única Palavra E não a outra Disse-nos Tudo De uma vez Nesta palavra E nada mais Tem a dizer É ensinamento De São João da Cruz Na palavra Está a fonte Da vida E a iluminação Para as decisões Continuamos a acompanhar A agenda de Jesus Ele vai a casa De Simão e André E aí vem à tona As suas prioridades Como ele organiza Sua vida Prioridades Que depois Se estendem Com atenção Aos enfermos E necessitados Ele está Na casa Estabelece Relacionamento Pessoal E afetivo Cuida das pessoas Cultiva-as De tal modo Que as contagia De fato A sogra de Simão Curada da febre Se põe a servir A todos Ele dedica A tempo Aos que sofrem Mais Os doentes Pobres E todos Os necessitados Tal indicação Não seja Desprezada Vale a pena Perguntar Sobre o espaço Dedicado em nossas vidas Para o serviço Gratuito e livre Aos mais pobres E os que sabem Ser mais pobres Não são dispensados De tal serviço Antes Devem primar Pelo amor Uns aos outros Capaz De edificar As outras pessoas Muitos de nós Já experimentamos Ser procurados E visados Pelas pessoas O que aconteceu Em primeiro lugar Com Jesus O Senhor De nossa fé Observadores Mais curiosos Do que piedosos Notavam o comportamento De Jesus Até vigiando Para ver se respeitava O sábado Se jejuava Se lavava as mãos Antes das refeições Ou até Anotando Seu comportamento Religioso A respeito Das prescrições Da lei mosaica A serem cumpridas É com imensa liberdade E com zelo Missionário Que Jesus quer pregar A todos E testemunhar O reino Pelo qual Ele é Apaixonado Por isso O seu programa A sua agenda A sua organização De vida Inclui Ir a outros lugares Das redondezas Pois ele veio Para isso E ele age Com simplicidade Sem formalismo Com uma imensa Confiança No amor do Pai Com o qual Ele quer Contagiar a todos Os que nele creem Sabem que estão entregues Nas mãos Da providência santíssima Sem traumas Sem receios Sem medos Que eles tirem A liberdade E assim Convivem Respeitosamente Com todos Inclusive Com as pessoas Que têm Convicções Diferentes A nós cristãos Chegue o apelo A olhar Para a cruz de Cristo Ponto mais alto E sinal Do seu amor eterno Nela Ele se entregou Como remédio Contra todos Os males Que nos sobrevêm Por causa Dos pecados Mas não é Menor a utilidade Da cruz de Cristo Quanto ao exemplo Na verdade A paixão de Cristo É suficiente Para orientar Nossa vida inteira Quem quiser viver Na perfeição Nada mais tem De fazer Para organizar A sua vida Do que Desprezar Aquilo que Cristo Desprezou Na sua cruz E desejar O que ele desejou Na sua cruz Na cruz Não falta Nenhum exemplo De virtude Assim Toda a nossa vida Será organizada E a nossa agenda Perfeita Que o Pai do céu Conceda a todos os homens E mulheres de fé O dom De priorizar em suas vidas O que efetivamente Tem valor Por isso a igreja Pede em sua oração Que o Pai do céu Velhe sobre a sua família Com incansável amor Pois Confiamos apenas Em sua graça E esperamos Ser guardados Sob a sua Proteção Permaneça conosco Estaremos de volta Daqui a pouco Continuando a conversa Com o meu povo Conversa com o meu povo Aqui estamos Neste final de semana Tratando das coisas Da vida da igreja Com você Ontem eu tive a alegria De dar posse Ao Padre Edinaldo Na paróquia De Santa Teresinha Do Tenoné Meu agradecimento Ao Padre Fábio Giovanni Que durante um período Esteve à frente Dessa paróquia E agora O Padre Edinaldo Que era vigário Paroquial Na paróquia Nossa Senhora de Fátima Trabalhava com o Mons. Cid Agora assume A nova paróquia Neste domingo Amanhã Às sete horas da manhã Eu darei posse Ao Padre Glebson Na paróquia De São Vicente De Paulo No Paar Um abraço Padre Glebson Nosso agradecimento Ao Padre Nildo Pelos anos Que trabalhou Nesta paróquia Deus abençoe Cada dia A sua vida E o seu ministério E terminarei O final de semana Dando posse E instalando Uma nova paróquia Paróquia Nossa Senhora do Amparo Na Cidade Nova Padre Adailson Será o novo paroco Ele trabalhava Na paróquia Do Divino Espírito Santo E agora Vai começar Esta nova paróquia Um grande abraço Para todos os paroquianos Nossa Senhora do Amparo É a 73ª paróquia De Nossa Arquidiocese de Belém Deus abençoe Todos os paroquianos Nesta nova E bonita paróquia Que se preparou Muito bem Todas as estruturas Pastorais E também as estruturas Físicas Igreja Casa paroquial Salas de catequese Salão Tudo que é necessário Para uma vida De paróquia Tudo foi muito Bem preparado Parabéns Aos paroquianos Novos De Nossa Senhora Do Amparo Temos recebido Várias perguntas Que as pessoas enviam Quero responder Algumas delas Paula dos Santos É da paróquia da catedral Tenho duas perguntas Sobre o Pai Nosso Por que levantamos As mãos Para rezar Por que não podemos Falar Amém Ao terminar A oração Na missa Paula Numa das pinturas Encontradas Em catacumbas Romanas Se encontra Uma figura Que ganhou o nome A Virgem Orante É a figura Da Virgem Maria Com as mãos Voltadas para a frente Que aliás Essa é a atitude É a posição Não tanto assim Mas esta é a posição Com a qual Se encontra Esta figura E também A oração Da igreja Quando se reza O Pai Nosso Quem deve Estender os braços Necessariamente É o sacerdote Criou-se o costume Das outras pessoas Também estenderem a mão Para rezar o Pai Nosso Não há qualquer problema Quem quiser Elevar as mãos Para rezar o Pai Nosso Eleve Quem não quiser Então não é leve Não é obrigado Lá no Antigo Testamento Estavam Diante de uma batalha E Moisés Estendeu as mãos Estavam em oração Os braços Se cansaram Então Duas pessoas Ficaram De um lado E do outro Com as mãos Elevadas ao céu É posição de oração Desde o Antigo Testamento Daí que na liturgia Da igreja E não só da igreja católica De tantos outros grupos religiosos De tantas igrejas cristãs Também o gesto Das mãos elevadas É o gesto Da oração Paula Fez uma outra pergunta Por que não podemos Falar amém Ao terminar A oração Do Pai Nosso Na missa Veja só É Eu tenho sempre Dificuldade Quando eu falo assim Pode Não pode A oração Do Pai Nosso Na Santa Missa Tem um chamado Embolismo O embolismo É a continuação Do último pedido Mas livrai-nos Do mal É como se o padre Dicesse assim É verdade senhor Livrai-nos De todos os males E dai-nos hoje A vossa paz Ajudados pela Vossa misericórdia Sejamos sempre Livres do pecado Protegidos De todos os perigos Aí o povo todo Vosso é o reino O poder e a glória Para sempre Uma expressão Que não está Nos textos Mais antigos Mais originais Dos evangelhos Dos evangelhos De nosso senhor Algumas igrejas Acrescentam Logo depois Do Pai Nosso Esta Esta conclusão Então na Santa Missa O costume da igreja É que Não se diz o amém Quando se reza A oração Na Santa Missa Então tem um motivo Não é dizer assim Agora é proibido Rezar este amém Não Você está vendo O como As coisas Entram Na liturgia Parece que Esta conclusão Livrai-nos De todos os males Parece que foi São Gregório Magno Que havia uma invasão Não sei de quem Na cidade de Roma E alguém chegou Perto do ouvido Do Papa E disse assim Santidade Tem uma invasão Em Roma E o Papa Livrai-nos De todos os males Ó Pai E dai-nos Hoje A vossa paz Para dizer Olha Senhor Nós estamos precisando Da paz É agora Ajudados Pela vossa misericórdia Sejamos sempre Livres do pecado E protegidos De todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda Do Cristo Salvador As orações Da igreja São muito Bonitas Então Fica claro Por que Que a gente Não reza O amém Quando se diz O Pai Nosso Na Santa Missa Quando rezamos Em outras ocasiões Sim Dizemos o amém No final Do Pai Nosso Alexandre Correia Na paróquia de Guadalupe Dom Alberto Já Dom Vicente Quando era Arcibispo Depois Dom Orani Também confirmou O mesmo pedido De não ter bebida alcoólica Nas festas paroquiais E eu já fiz Esse pedido também Eu gostaria de saber Por que os padres Não atendem O pedido dos bispos E continuam a vender Bebidas nas festas Eu acho que hoje Já é uma raridade Uma raridade É A costume A cultura Que foi Se acumulando No correr Dos anos E dos séculos Hoje As nossas festas Eu tenho visto Nas festividades Praticamente Não existe Venda De bebida alcoólica E desejaria Que os poucos lugares Ainda Que se venda Bebida alcoólica Em festividades De padroeiros Que se estirpasse Realmente Esse costume Porque Realmente Nós não Contribuímos Para o bem Do povo Quando se coloca Bebida alcoólica A venda Em tais festividades Todas as paróquias Que tiraram As bebidas alcoólicas De suas festividades Perceberam Que o clima Ficou muito mais bonito Positivo Mais familiar A participação De tanta gente A alegria Da convivência Foi muito Importante E eu agradeço A sua pergunta A sua observação E desejo Que realmente Se estenda A esta prática Diferente Para todas as partes De nossa arquidiocese Eduardo Cabral Silva Na paróquia De São Judas Minha sogra É protestante E sempre me questionam Porque vamos ao cemitério E rezamos pelos mortos Eu não sei explicar Apenas sigo O costume Dos meus pais O senhor Poderia me esclarecer Muito bem Eduardo Lá No livro Dos macabeus Está ensinado Que é uma coisa Boa Razoável Rezar Pelas pessoas Que faleceram Quando Na consagração O cálice do meu sangue O sangue da nova E eterna aliança Que é derramado Por vós E por todos A igreja Sempre entendeu Que o sacrifício De Cristo É pelos vivos E pelos defuntos Sempre nós Acreditamos assim O que significa Rezar pelos mortos Pedir que o sacrifício De Cristo O único E eterno Sacrifício Para a redenção Envolva Aquela pessoa Que já morreu Você sabe Que para Deus Não tem tempo Tempo é coisa nossa Agora mesmo Eu falava Que para Deus Um dia É como mil anos E um dia É como mil anos E mil anos Como um dia Mas nós vivemos No tempo A nossa oração Chega até Deus E toca Aquela pessoa Que morreu Já há mais tempo Mas no momento Da sua decisão Pó e ao pós De voltar Quando alguém Recebe as cinzas Na cabeça Não é obrigado Quem não quiser Não receba Mas é um gesto Já antigo Lá do antigo testamento Sabe o que significa Pôr a cinza Na testa É como dizer assim Vejam só Sem Deus O que eu viro Pó da terra Cinza É só isso Quaresma São os 40 dias De preparação Para a Páscoa Mas Daqui a poucos dias Eu falarei mais A respeito da quaresma Com muitos detalhes Teresa Cordeiro Da paróquia de Guadalupe O que é pecado mortal e venial O senhor pode me dar exemplos Quando a gente faz um pecado mortal É quando existe uma deliberação Para existir um pecado mortal Tem que haver o que? A matéria tem que ser grave Eu tenho que saber que a matéria é grave E tenho que estar consciente Naquilo que eu faço Há muitas coisas que as pessoas não sabem Há pessoas que não tiveram uma formação A respeito da verdade Se acostumaram Num ambiente errado Pessoas que Não tiveram uma formação Por exemplo Com relação a sua linguagem Então eu vou dizer que Toda vez que a pessoa falou uma mentira Que a pessoa falou Uma palavra inadequada Ali foi um pecado mortal Que rompe a ligação com Deus Muitas pessoas não sabem disso Não foram formadas Ora, quando tomam conhecimento A responsabilidade se torna maior Pelo fato de você Tereza e eu Termos mais conhecimento Nós somos mais responsáveis Agora eu vou encontrar pessoas Eu já encontrei Gente, já acompanhei jovens Na Fazenda da Esperança E vamos trazer a Fazenda da Esperança Também para Belém Acompanhei jovens Que quando foram Se recuperar na fazenda Nunca tinham entrado em uma igreja Gente que tinha vivido De 8 até os 16 anos Na rua Pessoas que nunca aprenderam nada Depois você anuncia Jesus Cristo E Coisas que a pessoa fazia Com a maior facilidade Começa a tomar consciência Porque Agora eu sei Agora eu entendi Para ter um pecado mortal Tem que ser matéria grave Ah, matar os outros É matéria grave É claro que é Né A pessoa tem que saber que é E tem que ter consciência Do que está fazendo Né Desonrar o pai e a mãe É matéria grave? É Nem sempre a pessoa Teve a formação Agora eu que tive Essa aqui Aí desonrar o pai e a mãe Será sempre matéria grave Um abraço para todos vocês E desejo que nosso Senhor abençoe E continuaremos Na próxima semana Nossa conversa Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho Filho